Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vlog com vocês, gente, sim, de um jogo de banheiro e uma mini produçãozinha que eu fiz, gente, de algumas coisas que eu estava precisando, né, de um projeto que eu tenho para o mês que vem, tá bom? Aí, como eu estou na meta de estar finalizando as bases que eu tenho prontas aí, tá, pessoal? Para quem não sabe, vou dizer para vocês, eu, Lú, para quem não me acompanha lá no outro canal, eu estou acabando com as bases que eu fiz, né, e tem algumas que faz, ó, bem tempo, viu? Vai sair no vídeo para vocês aí, tá, pessoal? E isso está me ajudando muito, né? Aí, esse final de mês, eu estou juntando bastante pronta entrega, graças a Deus. Aí, pessoal, estou com um projeto na cabeça aí para mês que vem, se Deus quiser, vai dar certo, né? Estamos entregando aí na mão de Deus e depois a gente tem que correr atrás, né, pessoal, para ver se dá certo. E aqui está uma produção que eu já mostrei lá no meu Instagram, quando eu fiz, foi da noite para o dia, tá, pessoal? Eu comecei à tarde, era umas, depois, umas 5 horas da tarde, e quando foi no outro dia, até meio-dia, eu terminei, arrematei e coloquei pelos, tá? Aí, resolvi estar colocando nesse vídeo aqui para vocês estarem se inspirando, e também está dizendo para vocês dessa cor nova aqui, ó, que a Joana me deu. Então, já deixa o joinha aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente dessa combinação linda e maravilhosa desse jogo de banheiro. E vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, ativa o sininho de todos para vocês não perderem nenhum vídeo. Gente, pessoal, agradeço a todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente. É, pessoal, vocês comentaram lá que vocês assistem o comercial só por causa de mim. E é verdade, eu não minto, não, ué. Vocês assistindo o comercial aí, me ajudam, né? A estar ganhando um dinheirinho, né, pessoal? Porque o joinha, o povo, é difícil mesmo de deixar, né? Por mais que a gente pede, é difícil. Mas o anúncio aí, quem sabe, Deus toque no coração de vocês para estar assistindo pelo menos um anúncio, né? Enquanto você estiver lavando a louça e coisa e tal, né? Então, bora lá para o vídeo de hoje. Fiz esse lindo jogo de banheiro aqui, pessoal. Nossa vida, tá uma perfeição, viu? E já quero dar dica aqui, ó, da parceira do canal, que é a J.A. Etiqueta, gente. Que é a melhor preço do mercado, hein? Vou deixar o contato passando aí, tá desfocando, gente? O que que tá acontecendo com essa câmera? Voltou de novo. Mas vamos lá, gente. Aí, essa etiqueta aqui, eu não sei o que que eu fiz com essa câmera, mas tudo bem. Pessoal, essa etiqueta da J.A. Etiqueta, vou deixar o contato deles passando aí na tela. Se vocês quiserem tá comprando, tá? Gente, o preço supimpa. 50 etiquetas, 50 reais, 85, 100 reais. E por aí vai, tá, pessoal? Quanto mais vocês comprem, mais chances vocês têm de ganhar. Agora eu vou colocar vocês aqui no tripé. Enquanto isso, vocês vão deixar um joinha, tá? Faz tempo que eu não digo, né? Não esquece de deixar o like, senão o dedão do 6 cai. Aí vocês vão ver só, hein? Tem uma que é muito engraçada, porque eu quase morro de rir, que ela me assistia aí. Eu posto alguma coisa, ela vai... Ah, eu vim aqui só deixar o joinha e pro meu dedo não cair. Essa é a entrona brincadeira mesmo, hein, pessoal? Então agora eu vou colocar vocês no tripé pra mostrar rapidinho os parzinhos de tapete que eu fiz, os jogos de banheiro e também alguns tapetes avulsos. E pesar com vocês esse lindo jogo aqui, pessoal, e, nossa, ficou muito econômico, né? Jogo de banheiro econômico e essa base fazia tempo que tava aí. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa lindeza, tá bom, menino? Olha, pessoal, então eu vou mostrar primeiro aqui a minha produçãozinha, tá? E pra quem não tem paciência e não gosta de ver, é só pular pro final do vídeo que vocês veem o jogo de banheiro, tá bom? Mas eu convido vocês a ficar até o final pra vocês verem que mimozinho que ficou. essa produção aqui, pessoal. Ó, vou mostrar pra vocês primeiro os parzinhos que eu fiz, ó. Esse mesclado aqui, gente, tô tentando acabar com ele. É, ó, tô fazendo bastante produção com ele e vou tentar acabar com ele, tá bom? Ó, esse daqui é um parzinho, gente, em azul, tá vendo? Que eu vou fazer dos modelos econômicos. Eu ganhei barbante aberto, vocês sabem, né, e tenho bastante aberto. Então, gente, o próximo mês aí, o meu projeto é estar usando esses barbantes abertos e não abrir nenhum. Nenhum, é, só que não, né, gente? É, treino. Só que não, só que não, só que não. Eu vou estar abrindo só alguns só. Aí, pessoal, ó, então desse azul aqui eu já vou mostrar um jogo de banheiro também. Porque aí eu fiz um jogo de banheiro. Aqui, ó, um jogo de banheiro com flor e um sem... Com square, gente, peraí que eu esqueci de pegar. Ufa, pessoal do céu, agora que eu lembrei, eu já comecei ali um joguinho de banheiro. Ai, Jesus, que palhaçada eu mesmo, viu? Que nem louca ali campeando nas minhas gavetas. Que agora, né, eu tô guardando nas gavetas meus squarezinhos do próximo projeto. Então, gente, ó, eu fiz aqui um parzinho. Esse daqui era um restinho de verde do FFA. Ó, fiz aqui um joguinho de banheiro econômico, que não vai ficar econômico, né, gente? Por estar usando a Flor Elane. Ah, esqueci de dizer. Square Melo Flor Elane, tá bom? Eu acho que foi os únicos dois que eu fiz e o squarezinho da vovó. Olha, gente, olha que lindo. Olha que lindo. Aí, gente, também fiz um joguinho de banheiro nessa cor aqui, ó. Nessa cor aqui. Então, esse aqui é o primeiro joguinho de banheiro que eu fiz pra inteirar o que eu queria inteirar, tá bom? E esse aqui é o primeiro parzinho. E tem um jogo desse aqui também, tá, gente? Vocês vão ver quando eu usar, que foi um jogo de banheiro. Aí, o próximo parzinho é desse laranja, que por acaso também eu fiz também um jogo de banheiro, tá, pessoal? Ah, Luma, e esse aí tá muito vivo, tá mesmo, gente? É inteiro prêmio aqui, ó. O que aconteceu? Uai, gente, é só aumentar o valor e também aumentar as carreiras que o tapete fica maior, dá pra vender um preço bom e lucrar do mesmo jeito. E aqui eu lucro o quê? Vocês vão ver a minha ideia. Eu vou lucrar, gente, num square, entendeu? Vocês vão ver. Eu fazendo, dependendo dos bicos que eu faço, vou deixar uma playlist aí pra vocês conhecerem os bicos de acabamento que eu tenho, né, que eles são grandes. Então, aí já ajuda também, tá bom, pessoal? Então, aqui é um joguinho de banheiro igual a todos. É dois squarezinhos pra tampa do tapete, a tampa do vaso vai ser do mesmo tamanho, e o tapetinho maior que a emenda no barbante, tá? Então, só um aí, ó, que lindo. Gente, coloquei a pérola verde nesse laranja, fala a verdade. Meu papai amado, hein? Então, aí também mais um parzinho. Então, agora, gente, eu vou mostrar nessa cor linda, maravilhosa aqui, ó, que é a folha de louro, gente. Nunca imaginei gostar. Tinha visto nos vídeos aí, não tinha ido com a cara dele, não. Mas olha aqui, gente, que coisa mais linda. E agora, olha que lindo, gente, pra vocês ver que coisa mais linda. Com o brilho da predileta, eu vou fazer em todas as cores, assim. Vocês vão ver a produção que eu vou fazer? Produção com brilhos. Deixem aí se vocês querem ver. Ó, gente, quatro. Tá vendo? Esse daqui foi no folha de louro. Joguinho de banheiro eu não fiz nenhum com folha de louro, tá? Então, ó, são mais um, dois, três parzinhos de tapete, tá, pessoal? É, avulso eu fiz bem pouco, devido... Devido... Deixa eu pôr nos jogos de banheiro ali. Devido, gente, eu não usei toda a sobrinha, não. Aí fiz também, gente, no hibisco, que não pode faltar, né? Um parzinho. Olha que lindo. Aí fiz também no marrom, que não pode faltar, né? Fiz também nesse rosa da FFA, ó. Deu bastante, deu um jogo de banheiro. Ah, não. Aqui, ó, tá vendo? O que sobrou da FFA, eu passei aqui o barbante normal, fio 6, rosa. Rosa médio, tá? Olha que linda a pérola pink, pessoal. Olha que coisa mais linda. Então, aí eu fiz também aqui um jogo de banheiro, mas eu coloquei essa pérola aqui, ó. Que ela é uma pérola e tem a perolinha pequenininha em volta. Olha que lindo. Também um joguinho de banheiro, ó. Tá vendo? Fiz joguinho de banheiro. Olha que lindo. Aí, desse daqui, pessoal, agora... Deixa eu ver se eu mostrei todos os pares. Só falta mais um... Esse aqui é avulso, que vocês vão ver que tem parzinho dele. Eu só fiz pitear ali, né? Vou fazer o parzinho. E tem o último aqui parzinho, gente, ó. É esse que eu ganhei da Joana, esse aqui. E esse aqui eu também ganhei da Joana. Beijão, Joana, eu amei. A bem que ela falou que eu ia gostar. Que esse daqui tem que ver, pá, pra conseguir comprar. E, ó, gente, fiz dois... Esse avulso, tá? E esse aqui. Agora um joguinho de banheiro no vermelho. Ó, fiz esse aqui. Ó, que lindo. Acabei com o restinho de brilho que eu tinha ali. Ó, que lindo. Aí eu fiz também aqui, pessoal, ó. Nesse girassol. Ó, que perfeição. Um girassol lindo, né, pessoal? Vocês deixem aí. Quais corzinhos vocês mais gostaram? E esse aqui no lilás. Lindo, maravilhoso. Eu vi que a Rosa tá fazendo também. Beijão, Rosa. Ela tá fazendo a produção de final de semana dela. Linda, maravilhosa. E aí, gente, ó. Fiz no vermelho. Nesse vermelho lindo, maravilhoso. Perfeito, né, pessoal? Ó, pra vocês verem. Aí eu fiz aqui também, gente, ó. No hibisco com branco. Com branco. Brilho. É, branco com brilho da Predileto. Olha que lindeza, né, pessoal? Vocês estão vendo aí? Maravilhoso. Esse aqui eu fiz o passo a passo do Square Melo Caimendo no Verde. Se vocês não viram, vão lá ver. É pra deixar o joinha pra Lu. Tá? E deixa rodando lá. Que é uma videoaula bem rapidinho. E pra tá divulgando pra mais pessoas. Pra as pessoas conhecerem esse Square lindo, maravilhoso. Tem a Flor Ellen. Tem a Flor Elaine. Né, pessoal? Só aqui que não tem a Flor Ellen dessa vez. Aí eu fiz também no amarelo. Acabei com o amarelo da FFA. Que eu acho que eu fiz um parzinho também. Ah, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Verdade. Eu vou pegar aqui rapidinho já já. Eu fiz parzinho com três também. Mas antes eu vou acabar de mostrar os jogos de banheiro. Só falta um. Aí fiz esse no amarelo da FFA. Acabei com ele também. Ixi. Fiquei doida. Aí, gente. Aí esse aqui. Marrom. Eu tinha esses três prontos aqui. Quem me acompanha lá no canal. Lembra que eu fui viajar. Acabei com esse novelo. Aí fiz da encomenda. E sobrou três. Tava ali guardado. Aí eu peguei e fiz mais três desse daqui, ó. E fiz um joguinho de banheiro marrom. Agora rapidinho, gente. Vou pegar os parzinhos com três de Square pra vocês verem, viu? Pessoal, agora que eu lembrei. Que tinha bastante aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui, tá bom? É. Gente, eu fiz, tá bom? Quem me acompanha lá no canal vai ver. Aí, ó. Eu fiz um parzinho de marrom. E essas florzinhas aqui eu vou dizer pra vocês. Eu tinha prontos cinco. Porque uma eu usei pra fazer um porta-pronto de prato. Aí eu fiz um parzinho. Gente, eu tava sem nada de parzinho. Eu vou mostrar pra vocês os únicos pares que eu tinha das outras produções. Era esses daqui, ó. Era esses dois aqui que eu tinha. Era esse com flor. Esses três, na verdade, pessoal. Ó, eram os únicos pares de tapete que eu tinha pronto. Era esses três aqui. Aí, então, rapidamente eu tive que fazer, né? Porque é importante ter. Pelo menos pra mim. Rende assim. Se eu não tiver pronto começar desde o zero... Então. Aí esse aqui é o marrom com hibisco. Então tem dez parzinhos que eu me lembro. Aí com esses daqui eu lembro que deu. Eu vou contar com vocês. Então, ó. Aí fiz esses dois. Aí, ó. O amarelo da FFA. Ó, gente. Coisa linda. Coloquei a pérola de coração rosa. Esse aqui é o square melo, né? Vocês estão cansados de ver aí no meu canal? Fiz no vermelho. Olha que lindo. Parzinho também. Maravilhoso. Gente, esse daqui tinha dois jogos de banheiro nessa cor. Aí eu tinha muitos jogos de banheiro vermelho. Peguei e emendei um aqui. E os outros dois eu fiz aqui em jogo econômico. Ah, esse daqui foi sobrinho, tá, pessoal? Tinha uma sobrinha aí do hibisco. Cabei com ele. E fiz aqui também. Ó, mais um no vermelho, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês. No vermelho e rosa eu sempre faço muito. Agora, pessoal, ó. Vou colocar de cinco em cinco aqui. Três, quatro, cinco. Aí agora, gente, com rosa, balarina, né? Com esse... Esqueci agora, gente. Ô, meu Deus do céu. Dá a luz, meu Deus. Esse daqui, gente, é o... É o... Como é que ele chama? Ah, agora esqueci, gente. Agora esqueci mesmo. Acabei de falar folha de louro. Folha de louro. Aí, gente, esse aqui eu tinha usado pra fazer um tapete que era pra mostrar o lançamento. E sobrou a tampa do vaso e o tapetinho. Fui lá, fiz mais um do pacifo e formei um parzinho. Aí, com esse daqui, o barbante da Ianguera, eu fiz um parzinho também. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. E esse daqui foi sobrinho do rosa da FFA ainda, porque o miolo do square mel gasta mais. Aí, o que sobrou mesmo, eu fiz esses squarezinhos aqui e coloquei a flor mel lá do crochê da Gabi, que já tava pronto. Coloquei essa pérola rosa bebê, gente. Foi isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco com cinco, dez. Tá vendo, gente? E com esses três aqui, eu tenho treze só. Ah, não, aqui, gente. Treze, não, quatorze aqui, ó. Ô, Jesus amado. Ó, Deus, pra ter misericórdia. Aqui, ó. Fiz esse aqui também, que eu tinha essas duas flores prontas. As outras flores que eram parzinho, eu usei pra porta pano de prato. Então, agora, gente, eu vou limpar minha mesa aqui, guardar tudo na gavetinha e pesar com vocês o jogo de banheiro. Olha, pessoal, agora vamos pesar o nosso joguinho de banheiro aqui e eu já vou dizer pra vocês o que que eu usei aqui, tá? Eu usei o Merlote 9520 e o vinho, tá? Da Amazônia, que era de dois quilos, eu vendi pra Celina e deixei só trezentas gramas pra mim, que eu tenho um projeto pra fazer coelho. Que eu vou tá comprando da Predileto no fio 8, tá, pessoal? Porque eu não tenho muitas peças pra fazer no vinho, tipo chassaca, essas coisas, pra ter barbante no fio 6. Por isso que eu vendi pra minha amiga. Ela é daqui de leme mesmo. E usei o folha também, 93, 92 e o rosa bebê, tá, pessoal? Rosa bebê da Predileto, tá? Então, vamos pesar aqui primeiro. Aqui tem trezentas gramas que eu deixei pra mim, ó. Eu só usei nesse jogo de banheiro e falei pra ela, quer comprar um quilo e meio? Aí eu tiro mais trezentas gramas pra mim. Olha lá, gente, trezentos e seis gramas, tá vendo? Então, vamos ver o primeiro tapetinho aqui, deixa eu ver o que que é. É a tampa do vaso esse aqui, gente. A tampinha do vaso, vamos ver, duzentos e cinquenta e oito gramas. Esse aqui é o tapetinho da pia. Uh, gente, batata, a tampa do vaso e o tapete, que legal. Uh, oh, 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 oh. Oh, Deus, Deus. Aí o tapetinho menor, duzentos e três gramas. E esse joguinho, pessoal, olha pra vocês verem. Setecentos e vinte e cinco gramas, estão vendo, pessoal? Agora vou abrir essas lindezas aqui pra você ver, gente. Pra vocês se inspirarem, porque isso, assim, ficou chique, gente. Ficou chique, gente. Nunca vi um trem bonito desse. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa combinação, tá bom, pessoal? Vamos começar aqui, pessoal, pelo nosso tapetinho. Olha a lindeza que ficou esse tapete, pessoal. Deixa eu ver se tá pegando tudo aí pra vocês, né? Vou ajeitar aqui bonitinho pra vocês verem, tá bom? Pessoal, quase consegui pegar tudo, mas não pegou, não é mesmo? Deixa eu pegar minha fitinha aqui. E, ó, pessoal, eu vou medir pra vocês aqui rapidinho e já vou dizendo o que eu fiz aqui, tá bom? Esse daqui é o Squarmelo, tem Passa a Passa aí no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Esse modelo da base aqui, ó, até a carreira fechada, pessoal, é o modelo Lucivane, tá bom? Lá eu faço, no Passa a Passa, eu faço um bico mais simples ainda do que esse, porém que fica lindo e econômico, tá? Eu vejo muitas inscritas que me mandam a foto lá no meu WhatsApp falando que vende muito o modelo bem simplesinho da Lucivane, que, ó, lucra bastante, tá, pessoal? A Maria Cabral, né, Maria? Um beijão pra você. A Maria Cabral sempre adora modelinho econômico que ela vende rapidinho. E, ó, pessoal, deixa eu dar uma viradinha aqui que tá torta a câmera, né, Jesus? Vou medir pra vocês aqui, ó, quanto que ficou esse tapetinho. 65 de comprimento, a largura, 47 de largura. Então, eu fiz aqui, gente, contando com a emenda no barbante, 4 carreiras no rosa bebê, 1 no caramelo, 4 no branco, 1 no caramelo, e fiz o bico Sofia, pessoal, no vinho, tá bom? Ó, pra vocês verem que lindeza. E coloquei essa linda etiqueta aqui, ó, champanhe, que super combinou com a minha peça, né, pessoal? Deixa eu tentar tampar aqui da luz, ó, mas é super linda. Uma dica pra vocês, colocar meia pérola número 6 fica linda a tua peça. Já é lindo, né, gente? Tem gente que não gosta de chamar muita atenção pra etiqueta, né? Então, agora eu vou tá mostrando pra vocês aqui, a tampinha do vaso. Ai, que riqueza, gente, ficou um mimo essa tampinha do vaso. Olha que lindo, deixa eu pôr bem lá pra vocês verem. Que maravilhoso, pessoal. Olha que lindeza que ficou essa tampinha do vaso. Gente de Deus, olha. Ó, a tampa do vaso, eu fiz a mesma distribuição de cores do tapete, tá, pessoal? Eu fiz aqui, só que a única diferença é que eu não faço a emenda no barbante. Eu fiz no próprio verde, tá? Então, eu fiz quatro carreiras no rosa bebê, uma no caramelo, mais quatro no branco. A carreira fechada no caramelo e o bico sofia, tá, pessoal? Deixa eu arrumar aqui, que depois as pessoas falam que eu esqueci do picô. Aqui um também escondido. Não tá vendo, pessoal? Que lindeza que ficou esse tapetinho. Eu tô apaixonada. Quando eu terminei, eu vou, gente, vou deixar aí no final pra vocês verem no banheiro que luxo. E, ah, Lu, eu quero comprar esse jogo do C. Quanto que você tá vendendo? Gente, esses são os modelos econômicos da minha tabela de cores. E ele tá saindo apenas R$ 85, tá bom? Esse joguinho, tá? Se vocês quiserem comprar comigo nessas metragens. R$ 59,00 de cumprimento por R$ 46,00 de largura, tá? Tampinha do vaso. E, ó, redinho, gente, que formosa. Que formosura. Fiz no bordô. Não, vinho, né? Isso aqui é vinho, né? Bordô, não. Oito, sete, seis, cinco, quatro. Tá bom, pessoal? Olha a lindeza. Ah, Luma, eu quero fazer esse modelo se eu não tenho passar passo. Tem nada, gente. Tem nada. Mas, ó, facinho, facinho, facinho. Tem o tapete modelo geyser, que ao invés de fazer com três, vocês fazem com dois e faz mesmo passo a passo lá, tá bom? É, ué. E o bico Sofia, né, gente? É um bico muito rápido, fácil e econômico e grande, tá, pessoal? Ele mede uns sete centímetros depois da carreira fechada e uns oito aqui, ó. Não, acho que é seis até a carreira fechada. Vamos ver? Seis centímetros. Não, ele dá oito com a carreira fechada. Ele dá seis, gente. Seis e pouquinho, tá bom? E olha que linda a tampinha do vaso. E agora eu vou mostrar pra vocês o tapetinho. Menor. Referente à frente do vaso, né, pessoal? Olha a lindeza desse modelo. Bim, 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 bim. Tá guardado aí, tá, gente? Tá esquecendo de gravar pra vocês. Ó, pra vocês, gente. Eu vou postar. Vou esperar se alguém do tutu não vai querer, senão eu posto pra venda. 58 de comprimento por 45 de largura. Olha pra você ver, pessoal. Que lindeza. E é isso, meu vlog, tá, pessoal? Vou tá vendendo eles. Ah, quantos carreiras você fez? Eu fiz três no Rosa Bebê. Vou diminuir uma nesse, tá? Três no Rosa Bebê, uma no Caramelo, quatro no Branco. Carreira fechada e o Bico Sofia, pessoal. Olha a lindeza, gente. Então, esse é meu vlog de hoje. Mostrando pra vocês a minha produção de florzinha. E também, né, pessoal? Esse jogo lindo, maravilhoso. Comentem aí se vocês gostou dessa combinação. Eu nunca vi combinação tão linda assim na minha vida, né? Porque eu achei, quando eu tava fazendo, falei, esse troço não vai ficar bom, não, é? Eu ia terminar no Caramelo. Aí veio na minha cabeça, vou abrir aquele vinho lá. E abrir mesmo e ficou lindo, né? Ficou belo, como diria a nossa amiga Ana lá do Ateliê Rocha. Eu adoro eles lá, viu, pessoal? Vocês não conhecem o Ateliê Rocha? Vão lá e aproveite e se inscreve, hein? Vou deixar o arroba deles aqui, pra vocês estarem seguindo eles. Umas pessoas abençoadas por Deus, que Deus colocou aqui no tutube, pra nós estar acompanhando. Assim como os outros, né, pessoal? E é isso, meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Que as minhas dicas que eu dei ao decorrer do vídeo, que sirva pra vocês do fundo do meu coração. E que vocês façam esse modelo, e que vocês vendam muito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a venda de vocês aí, tá bom, meninado bonito? Já deixaram o joinha pra Lu? Então, deixa o joinha, que o joinha é muito importante aqui pra tá me ajudando, tá? Então, se vocês querem me ajudar, então, senta o dedo no like aí. E assiste um comercial aí na hora que acabar esse vídeo, que vai ter, né? Mas antes vai ter a fotinha lá no meu banheiro lindo, maravilhoso, que ficou esse jogo, tá bom, meninos? Ó, lembrando vocês que a Lu vende o barbante predileto, tá? Vocês podem estar me chamando no WhatsApp aí, que eu deixo na descrição do vídeo. E, pessoal, tem gente pedindo o número da fábrica, ô, pelo amor de Deus, né? É só campear no Google, número da fábrica predileto em Araras, que lá vocês vão encontrar, tá bom? Eu deixo aqui, pra não ficar confuso, o meu número, porque eu vendo, tá bom? É, e a fábrica já tá bem agradecida por isso. Tô vendendo muito bem, graças a Deus. Em nome de Jesus, vai vender cada vez mais. E eu queria dizer pra vocês, se vocês quiserem comprar direto com a fábrica, lógico que pode, é só vocês pesquisar. Fábrica dos barbantes predileto em Araras SP, que vocês já vão ter o número, tá bom? E também eu sempre deixo o Instagram, gente. Eu sempre deixo o Instagram, lá no Instagram eu deixo, tá? É, se quem quiser seguir os armarinhos prediletos, tá? E também os barbantes prediletos, eu agradeço do fundo do coração. Eu vou deixar o Instagram dos barbantes prediletos aqui na descrição do vídeo. E assim, se vocês quiserem comprar direto com a fábrica, é só vocês chamarem ele no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos se vocês disserem que foi aqui, através do canal Crochê da Lu. Tá bom, pessoal? Diz lá pro seu Gilberto, pra Juliana, ou pro Rafa, ou que é o marido da Camila. Eu não sei se é da Camila ou se é da Caju, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tá tudo escritinho do jeito que eu falei aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.